Tem um anquilossauro aqui, velho. Cadê ele? E aí, Anki, como é que você tá? Não, não precisa ficar me ameaçando não, cara. O meu tamanho, você realmente acha que eu vou te atacar, cara? Olha aqui o meu tamanho, meu amigo. Não vou te atacar não, cara. Nem chegar perto de você não, pode ficar de boa. O que é isso? O que foi isso? Nossa, um rex! Meu Deus do céu! Anki, corre, Anki! Corre pela sua vida, anquilossauro! Corre! Salve! Salve, galerinha do YouTube! Tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Boica, trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal. Então, bora lá! Bom, pessoal, hoje eu estou dando continuidade aqui na vida de Zila, aquele pequeno giganotossauro que perdeu seus pais no episódio passado. Para quem não acompanhou, vai estar aparecendo um cardzinho no canto superior direito para vocês verem esse último episódio. Então, corre lá e confere também após este vídeo, fechou? Bom, eu estou aqui ainda à procura dos meus pais. Eu não sei onde é que eles foram parar, certo? Deixa eu ver aqui. Nossa Senhora! Eu estou com muita fome e muita sede. Agora que eu fui ver isso. Olha, eu estou chegando aqui próximo à represa. Eu não sei se vai ter alimento ali, algum avaceratops, algum orotromeus, psittacossauro. Mas vamos tentar encontrar alguma coisa. Eu também já vou aproveitar e já vou beber água, porque minha fome já está quase zerada. Isso não é muito bom para mim. Opa! Eu escutei alguma coisa. Não sei o que é, mas eu acabei escutando ali na frente. Deixa eu ir farejando para ver se eu encontro alguma coisa aqui. Alguma pegada, algum cheiro de carcaça. Não. Opa! Está mais perto de mim. Acho que está ali na beira da água, viu? Ó, pegadas. Pegadas, pegadas. Encontrei pegadas. Cadê o dono delas? Cadê você? Não estou vendo nada. Ali, 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 ali. Nossa! É um filhote de alossauro. Olha só! Só que eu queria que ele estivesse um pouquinho mais distraído. Porque senão eu acho que eu não ia... Que isso, velho! É um alossauro aqui por perto. Ih, ele já me viu. Vamos para cima, então. Já que ele me viu, vamos para cima. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cadê, 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 cadê? Ah, eu não consegui alcançar ele. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele é muito rápido, velho. Vem cá. Aqui, aqui, aqui. Isso, consegui. Consegui, consegui. Vamos comer. Isso. Vem cá, vamos comer. Tem que encher a fome rapidamente. Vamos tomar cuidado. Ixi, Maria. Isso é um alossauro adulto. Não estou gostando disso. Eita, nós estamos se aproximando. Opa, está muito perto. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Eu não sei se era o pai ou a mãe deste pequenino. Não sei se é outro alossauro aleatório que estava por aqui também. Olha. Não, aquele leão avaceratops. Não sei onde é que está ele. Está ali para trás. Vamos embora, vamos embora, vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Não quero nem saber. E vamos vir aqui pelas matas. Nossa, ele está muito perto, velho. Possivelmente, como estava próximo, acabou escutando os gritos. Olha lá. Ele está na carcaça gritando socorro. Com certeza era um pai ou uma mãe que acabou perdendo o filhote. Mas, infelizmente, esse é o mundo jurássico, né, pessoal? Só os mais fortes sobrevivem. Ai, o que é isso? Nossa, tem um diabo ceratops ali. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Já estou ficando aqui sem estamina. Eu preciso agora me afastar desse local e beber um pouquinho de água. O alossauro está bem triste ali com a perda, viu? Olha o diabo ceratops aqui, pessoal. Olha, eu estou de boa. Não quero confusão com você, não, viu? Pode seguir o teu caminho aí, tranquilo. O que é isso? Olha, tem um parassaurolófos aqui também. Olha que legal esse par aqui, pessoal. Eu acho que eles estão formando uma duplinha ali, viu? É um pouquinho incomum, mas... Ver um adrossauro e um ceratopsídeo juntos, mas... Eles acabaram formando uma amizade ali, ó. Bem legal. Vamos continuar nossa jornada aqui. Eu preciso beber água, velho. Eu acho que eu vou descer aqui. Eu vou poder beber água. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, quase que eu quebrei a perna aqui. Ai, meu Deus! Olha o alossauro ali! Olha o alossauro ali! Não posso beber água por aqui. Eu não posso beber água por aqui. Vamos continuar. Vamos embora daqui. Vou ter que ir para outro local. Bom, já me afastei bastante, né? Daquela grande represa. Cheguei aqui em um laguinho. Vou beber água aqui. Minha água já está no finalzinho. Está bem no limite. Então a gente tem que beber água. Como vocês podem ver, já está entardecendo. Então a gente já vai ter que procurar algum abrigo para a gente poder passar a noite aqui em segurança porque tem aquele alossauro aqui por perto, né? E com certeza vai ter outros carnívoros de grande porte por aqui. Porque como vocês viram, tem bastante herbívoro aqui nessa região. Então a gente tem que tomar um cuidado bem redobrado, né? Para a gente não correr nenhum risco porque a gente ainda é juvenil. A gente não está nem na fase de subadulto. Então vamos procurar um lugarzinho aqui para a gente poder ficar bem de boa. Ó, já está ficando bem escuro. Eu achei esse lugarzinho aqui um pouquinho mais afastado, mais em cima da montanha que vai acabar me dando uma visão mais privilegiada do vale que tem ali embaixo, né? Então eu vou ficar por aqui para a gente poder passar a noite. Meu Deus, meu Deus! O que é isso? Tem outro giganotossauro aqui. Nossa, ele me viu. Ele me viu. E aí, cara? De boa? Pode seguir seu caminho. Vai lá, pode seguir seu caminho. Pode ficar tranquilo. O que é isso aqui? Vai lá, amigo. Pode ir. Obrigado pela sua amizade. Nossa Senhora, o coração está assim, ó. Tudo, tudo, tudo. Eita, peraí. Eu vou procurar outro lugar aqui, mano. Não vou ficar nesse mesmo lugar não, viu? Porque ele sabe que eu estou aqui. Vou vir para cá, ó. Não vou ser bobo nem um pouco. Peraí. Deixa eu vir aqui. Aí, ó. Vamos ficar aqui agora. Nossa Senhora, mas eu tomei um susto agora, viu? Não eram o meu pai e nem a minha mãe, viu, galera? Porque eles têm exatamente a mesma cor que eu. E meu pai tem uma crista azul. E eu não sei se eu vou puxar a crista dele ou alguma cor, né? Mas vamos continuar aqui em busca deles, né? Quando amanhecer. Bom, pessoal. Eu acabei saindo daquele local que eu estava porque eu escutei alguns gilofossauros. No meio do caminho, eu acabei me alimentando de um piscitacossauro. E agora eu vou beber um pouquinho de água aqui nesse riacho. Só que eu tenho que tomar cuidado. Porque está bem de noite. Se eu não me engano, são 10 horas, 23 horas. Alguma coisa assim. Então está bem escuro. Só que eu quero atravessar para esse outro lado aqui. Vamos atravessar. Isso. Eu quero ir para umas árvores que tem aqui na frente. Eu quero ficar próximo a esse riacho. Vamos lá. Deixa eu chegar aqui nas árvores. Mas cadê elas? É isso que eu não estou conseguindo ver. Opa! Opa! O que é isso? O que é isso aqui? Nossa, é um anquilossauro. Que susto. Meu Deus do céu. Tem um anquilossauro aqui, velho. Cadê ele? E aí, Anki? Como é que você está? Não, não precisa ficar me ameaçando não, cara. O meu tamanho. Você realmente acha que eu vou te atacar, cara? Olha aqui o meu tamanho, meu amigo. Não vou te atacar não, cara. Nem chegar perto de você não. Pode ficar de boa. O que é isso? O que foi isso? Nossa, um rex! Meu Deus do céu. Anki, corre, Anki. Corre pela sua vida, anquilossauro. Corre. Corre, 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 corre. Viu o que dá você ficar gritando durante a noite? É isso que acontece. Vamos embora daqui. Vou correr até ver se está me ameaçando, mano. Não quero nem ficar ali perto para poder ver o que está dando essa briga. O que é isso? Acho que o outro peixe está coçado gritando aqui. Minha fome está de boa. Só vamos embora, velho. Você está doido, cara? Ai, eu acho que ele estava se alimentando. Vixe, o rex acabou matando ele. Vocês viram, né, galera? Ficou gritando durante a noite e atraiu o que não queria, né? Vocês têm que tomar cuidado em relação a isso. Tem que se precaver e muito aqui. Porque esse mundo aqui é muito perigoso. Bom, acho que já me afastei bastante do rex. Creio que eu posso passar da noite aqui. Isso aqui, local perfeito. Pera aí. Não está tão bom, não. Acho que nessa moitinha aqui está melhor. Aqui, ó. A gente pode deitar aqui para poder passar a noite. e ficar tranquilo até o amanhecer e continuar aqui em busca dos meus pais, né? Bom, como vocês estão vendo, eu já cresci bastante já. Já se passou muito tempo. Já estou na fase subadulto. Porém, eu, infelizmente, ainda não encontrei meus pais. Eu já andei bastante. Já estou perdendo as esperanças de reencontrá-los, viu, pessoal? Não vou mentir para vocês. Como vocês podem ver, a minha fome já está extremamente baixa. Ela já está descendo a voltinha do estômago. Então, eu vou ter que procurar alguma coisa para comer. Olha, ali em cima tem um Velociraptor, só que ele não vai encher tanto a minha fome. Então, nem vou me preocupar em tentar... Nossa! Olha ali na frente. Olha ali. Olha, olha. Tem um Mayasauro deitado ali, ó. E parece que tem um Galimimos, só que ele não está adulto junto com ele também. Hum, será que eu consigo pegar eles desprevenidos? Tomara que essa floresta aqui, essa parte dessa floresta vá até perto deles, viu? Não vou andando no bote, porque vai demorar muito. Eu vou tentar chegar o mais próximo do que eu conseguir. Será que eu consigo ver melhor eles? Ó, eu estou vendo ali. Ela está deitada ali, o Maia. Deixa eu ver. Ó, aqui eu já vou colocar o bote, para eles não escutarem meus passos. Vou ir bem atrás dessa moita que tem aqui. Será que vai dar certo essa caçada, pessoal? Ó, o Galizinho está ali, ó. O Galizinho está ali. Nossa, tem um Pissitaco e tem um Mayasauro filhote. Nossa, é uma mamãe. Ela está com o ninho aqui, ó. Ela está com o ninho. Ela é jovem ainda, ela não está foa adulta. Ela está distraída. Vamos, 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 vamos. Aqui. Mordi. Não sei se eu consegui acertar ela. Consegui. Está sangrando, está sangrando. É só a gente perseguir. Ela é uma mamãe jovem. Ela estava com o filhotinho ali, ó. Eu não vou pegar o filhotinho. Eu vou pegar ela. Nossa, só que ela é muito mais rápida. Será que eu consigo pegar ela? Minha estamina daqui a pouco vai acabar. Eu vou ter que fazer uma perseguição aqui. Não vou poder deixar ela deitar para ver se eu consigo fazer ela morrer pelo sangramento. Ó, porque ela está sangrando bastante, ó. Olha aqui no chão. Nossa, eu vou poupar a estamina. Não vou gastar tanto estamina. Calma. Vamos freijar aqui para ver se... Ó, está sangrando. Ó, olha o sangue aqui, ó. E a gente vai ter que perseguir ela pelo cansaço. Essa vai ter que ser a nossa estratégia, porque ela é muito mais veloz que a gente. Ó, ela foi para trás da pedra. Vamos seguir aqui os rastros do sangue. Ó, está aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar uma frejada. Vamos ver. Olha, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Ó, ela está sangrando ainda, está sangrando ainda. Ó, ó, ó. Nossa, ela está sangrando muito, pessoal. Olha aqui. Já, já, ela vai estar muito cansada pelo sangramento. Ela vai acabar precisando deitar. Outra, está vindo de frente, está vindo de frente. Eita, morreu já. Nossa, ela estava muito machucada pelo sangramento. Aí sim, ó. Esse giganotossauro aqui de nomezilla é bem forte, viu, galera. Agora vamos comer aqui. Vamos aproveitar a nossa caçada. Nossa, galera, tadinho, viu. O maiasauro filhote ficou sem a mãe. O galizinho que também estava ali, que ele era juvenil, tomou um susto daqueles também, né. Aí, ó. Já encheu a minha fome aqui. Muito bom, perfeito, velho. Bom, pessoal, mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, já deixem o like de vocês. Deixem o feedback também, certo? E se você não conhece meu trabalho, caiu aqui de paraquedas, já deixe também a sua inscrição. Ative o sininho de notificações para saber sempre que saem os vídeos novos, fechou? Então, um grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho